Música Bom dia, Berta. Não, a casa cheira mal, por causa disto louça por lavarem, restos de comida. E eu não acredito que chegaram a como de não meter o saco do lixo. Aí, afo, olha lá. Por isso que cheira mal. Aí, meteram o peixe todo ali. É que é ser o peixe da arme. Isso é que cheira mal. A sério. Isso é que cheira mal, bem-me parecia. Até não é ver com o saco, com o balde não tem a lixo. Se calhar já não há saco. Oh, Betta, chegaram sacos do lixo. Então, duas caixas, duas embalagens de sacos do lixo. Olha, quer ver se é para pensar, mas há pessoas que não devem pensar. Não, agora vou perguntar quem que fez. E a pessoa que fez vai limpar, porque eu não sou chica. Há uma coisa que não estava certa. Pai, estava a tentar dormir, só que esquece. É impossível dormir ali. Impossível. O que eu quis dormir contigo, porquê? Porque o que não quer dormir naquela cama agora, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o que mais. E a Vânia, agora não quer ir para o quarto de cor-de-laranja, porque o que já não está lá. Peixe. O que é para reestruturar é o quarto. Porque agora ninguém quer... Porque tinha que ficar uma cama, duas camas, acho que de três pessoas, no quarto verde, para eu poder lá ficar. Pai, acho que não há necessidade nenhuma. Se está o número de camas igual, para o número de pessoas que vivem aqui, acho que é uma estupidez estarem três pessoas e dormirem mal. Por que querem? Mas o Lupe está a dizer mal, já comecei a entrar mal. Já está a entrar para o outro quarto, onde está... Então eu não quero conversas. A Inês Amigo disse-me, a Inês Amigo disse-me, ah, quem vem para aqui dormir és tu. Vem-te dormir com ele. E eu, está bem. Eu vou. Mas sim, não tem mal, não. Até porque eu, que já me queria ter mudado para o quarto de cor-de-laranja há algum tempo, para conseguir dormir alguma coisa durante a noite. E, de facto, vou dizer que notam-se a diferença. Eu entrei ali e parecia... Parecia que estava no meio-quarto na minha casa. Não ouvi nada de conseguir dormir a noite toda. E dormi muito bem. Ai, eu estou muito farta desta gente porca toda, meu. Fogu. Não consigo viver na emergente isso. Desculpa lá. O que diz Agnes é a verdade. Culpa de muita gente daqui até é dos pães. Mas é verdadeiro. Porque eu digo-te uma coisa. Se não fosse a minha mãe nem a minha avó, eu não seria o que sou hoje, filho. Até aí, não é a mesma coisa, Cristiana? Isso pode-lhes ter a certeza. Pelo menos segunda-feira com as coisas que se fizessem. Eu nunca vejo ninguém. Nunca, 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 nunca. Eu vejo pessoas com o c*** lapado na cama a dormirem. Aí para os cantos. Eu não faço nada. E isso vai piorar de uma maneira. Eu também digo uma coisa. Para porcos também só já lhe falta o rabo. Mas também usar rabitos. Isso vai piorar de uma maneira. Vê lá no início, ninguém fazia essas figuras. Estou farta de andar atrás e dizer eu a lavar sanitas e lavar mais não sei o quê. Sou empregada ou quê? Vais lá tu saber se fizeste a segunda ou não. Quer dizer uma coisa? Há aqui muita gente que quer comer os macacos. É só coçar para dentro. Queres nomes? Eu dou-te já aqui uma meia dúzia deles. Ricardo, Daniele, Odin. Então, queres mãe? E mais de mulheres? Todas as mulheres. Olha, as mulheres então porcas. Primeiro, Agnes, ontem é o dia da cozinha dela, ela não apareceu na cozinha e ainda fazer isto. Mas quase nenhumas fazem nada, filha. De mulheres então? Não, elas primeiro têm que irem para a casa de banho e deixar lá ver assim, deixar lá ver assado ao espelho. O que é que ponho? O que é que visto? O que é que tiro? O que é que não faço? O que é que... Desde depois. Depois, é que começa uma coisa, olha, é o que eu digo, notaceadas no corpo, mas olha que depois onde vivem, tá, que é de charuto.